Porque, infelizmente, cada vez mais as bancas organizadoras, principalmente quando os integrantes da banca não são divulgados, a gente não sabe quem são aquelas pessoas. Quem são? De onde vêm? Do que se alimentam? Vivem onde? Então, é algo insindicável. Você não sabe. Será que essa questão foi feita por alguém do direito? Ou será que foi copiada de um banco de questões e adaptada? A gente não sabe. Se é de um banco de questões, quem é esse cara? E volta na pergunta. Quem é? Quem é que fez? É do direito? Não é? Porque, realmente, você criar uma questão inédita, inteligente... Não é fácil. Não é fácil. Eu trabalho, às vezes, com algumas turmas de simulado. Essas turmas dão tanto trabalho porque você quer criar algo legal para desafiar o aluno. Quer inovar? Então, você quer pegar algo da jurisprudência com uma doutrina nova? É difícil. A probabilidade de você criar uma questão que venha a ser anulada por um erro material é muito grande. Então, é mais fácil você pegar um copia e cola de uma questão que já existe e adaptar e dizer que é inédita do que você, efetivamente, criar algo novo, uma proposta inteligente. Isso dá muito trabalho. Por isso que é importante que, na minha opinião, todas as bancas fossem divulgadas no nome dos integrantes. Até para você saber se há ali alguma suspeição, alguma incompatibilidade. Mas isso não acontece. Não vem acontecendo, principalmente nas bancas de carreira policial, de grande parte dos concursos.